Primeira coisa de tudo, queria agradecer pela live, quem participou, mano, foi topíssimo e teremos mais, tá? Vou avisar vocês em breve. Segunda coisa, teremos o Jairzinho Golaço. Terceira coisa, muito obrigado também quem tá acompanhando a série do meu estrelato, hein? Eu quero fazer uma série bem legal e eu tô vendo que vocês estão curtindo, então vamos junto nessa. Se você não assistiu, por favor, dá uma chancezinha porque tá bem legal. Vamos então em busca do nosso grandissíssimo Jairzinho. Começar com o Toure aqui. O problema do Jairzinho é que ele é ponta direita, eu sei que ele joga no ataque também. E essa tática aqui não tem ponta direita. E aí você vai perguntar, mas Lucas, por que você escolheu então essa tática? Porque as outras táticas eram piores e também não tinha ponta direita, mano. É um azar, um azar daqueles pra começar bem o draft. Só que não, tá? Já temos ali o Rivaldo de interessante. Esse Benzema nem é tão interessante assim porque o próprio Benzema tem cartas melhores. E vamos de Los Celso. Agora vamos pro nosso patrocinador, mas lembrando, é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular agora. Vamos aqui então com o crash do nosso patrocinador, mas lembrando, para maiores de 18 anos. Olha só como funciona aqui. Primeiro, notem que eu tenho 3.151. Basicamente, você tem que parar aqui antes do gráfico quebrar. O gráfico quebrou, eu não tava participando dessa. Eu vou botar 1.000 agora, ó. Comecei o jogo, já descontou do meu total. Agora é isso, eu tenho que acompanhar aqui. E rapaziada, sempre muita responsabilidade, beleza? Crashou 1,11. Me dei mal, vamos de novo. Vamos recuperar isso aqui agora, hein? Ó, meu total já tá 1.151. Seria uma boa hora de fazer uma esticada, né? Sonhar com uma esticada. Vamos ver se a gente consegue. Vai. Vai, sobe, sobe gráficozinho. Lembrando vocês que a plataforma aí tem suporte 24 horas durante 7 dias na semana. Então, qualquer problema que vocês tenham, venham aqui pelo celular ou pelo site que eles vão ajudar vocês. Olha, tá subindo legal, hein? Tá subindo legal, hein? Eu resolvi sair, tá? Resolvi sair agora. Sair ainda depois um pouquinho. Mano, ganhei 4.190 e o meu total terminou 5.341. Ganhei 4.19x. Estou muito feliz. O gráfico continuou, mas eu já estou feliz. Comecei com 3.100 e alguma coisa e terminei com 5.341. Pra mim tá ótimo. Lembrando mais uma vez, muita consciência e muita responsabilidade. O foco aqui é só entretenimento. E bom, outra coisa legal aqui é que eles aceitam o depósito via Pix e aceitam depósito de apenas 1 real. Também o saque via Pix pra ficar fácil e rápido pra todo mundo. Se você usar o cupom LOOK, você ganha um bônus de boas-vindas de até 40 rodadas grátis ou 1.000 reais. Então, mano, não perca essa oportunidade. Lembrando que esse bônus é para novos usuários. Já tô com aquele sentimento que o time vai de arrasto. Temos o cross aqui. Até o Petit seria bom, né? É mais defensivo que o cross, mas eu gosto desse cross aqui, então deixa ele. Vamos lá, zagueiro. Primeiro zagueiro já não foi legal. Vamos pro segundo zagueirão, então. Opa! Opa! Esse Virit é brabo. A gente já testou o homem, tá? O homem é diferente na zaga, mano. Vai por mim. Se ele aparecer, escolhe ele aí. A Ona, que joga na esquerda também, é ótimo. Porque se a gente não conseguir um lateral esquerdo bom agora... Mas a gente conseguiu o Jordi Alba, então tá tudo certo. Acho que a lateral não é um problema pra gente. Faltam um zagueirinho ali ou uma zagueira melhor. E o goleiro? Hum, vamos pegar o Provedel, que tá em todas, né, mano? Os goleiros italianos aí tão aparecendo de rolo nesse draft do EA FC. Vamos pro goleiro reserva. A gente tem que melhorar muita coisa aqui. Por enquanto, Jairzinho nem passou pelo radar. Ó, aqui eu tô falando do goleiro italiano. Eles sempre estão presentes. Vamos lá, focar no zagueiro, Doniê. Marquinhos, boa. Marquinhos, já chega aqui, ó. Já rouba a vaga. A zaga não é mais um problema. O problema é meio campo ofensivo. E também um ataque, talvez. Ok, vou pegar este jogador aqui. A gente vai deixar ele no banco por enquanto. E agora eu vou pegar o Henderson. É, a energia desse time aqui não tá batendo, mano. Eu tô sentindo que vai ser um grande arrasta. Vai embora, vai embora. Não tem jeito. Aí manda o Neymar e esse cara uruguai que tá em todas. Mano, aqui eu vou de Neymar, né? O Neymar joga de ataque e vai ser o nosso atacante por enquanto. Esse Neymar de fogo até que tenha aparecido. Opa, Abdi Pelé e o Zola. O Zola também seria bem legal. Mas eu preciso de meio campo ofensivo. Então a gente vai pegar o senhor Abdi Pelé. Um Jairzinho agora ia me fazer muito feliz. Mas não tem jeito, mano. Eu acho que a gente não vai ter essa sorte. Vou pegar o Simons. Porque a gente precisa melhorar aqui, ó. Mas esse time tá mais ou menos. O Virit foi o grande destaque. E o Neymarzinho também que é brabo, vai. Tem o Neymar e o Virit com... Ah, e a Ona, né? Não posso me esquecer da Ona. Reta final aqui, meio triste. Faltam duas cartinhas. O primeiro time aqui realmente vai ser descartado. Não teve jeito. O time não reagiu. E não conseguimos jogadores que a gente tava querendo. Então, vamos montar outro. Bom, vamos lá, hein? Time 2, então. Já temos aqui o Puskas. Não vou escolher o Puskas. Eu vou escolher, cara, essa volante. Vamos com essa volante aqui. Não quero gastar a posição do ataque, nem a posição de SA. Também não quero escolher ali o meio campo direito. Então, eu vou pegar a Henry. Vai fazer ali o meio campo central. Agora sim, ataque. Ô, louco, filho. E aí, a gente começa muito bem. Essa Ram, eu já testei ela várias vezes. É uma cartinha sensacional. Mas, olha só. Esse Drogba é novo. E eu quero testar ele. Então, eu vou deixar a Ram de lado dessa vez. A gente vai testar esse Drogba aqui que é 94. Golaço. Mano, dedicação alta. No ataque na defesa, 5 de perna ruim. Ele tem um ritmo bom. A finalização dele é muito forte. E o físico dele é impressionante. E, cara, ele tem aqui o pombo sem asas e disputa aérea. E ainda tem playstyle de testada firme e chute colocado. Então, assim, parece ser um bom jogador pra gente testar. Vamos ver. Já comecei com uma cartinha aqui que eu não testei. Então, gostei. De SA agora, vou gastar aqui, velho. O N com Q. Vamos lá, meio campo direito, hein. Jairzinho só no banco também. Só no banco. Vou pegar aqui o Frimpong. Não, não vou pegar Frimpong. Vou pegar o Neres brasileiro. Deixa o Frimpong fora dessa por enquanto. Pode vir o Tote dele, mano. Mataus, excelente. Então, a gente tem dois jogadores pesados. Mataus e Drogba. Na esquerda, mano. Tô louco. Vamos de Garnasch? Garnasch, então, né, filho? 86. Pelo menos... Tem o Grimaldo também que é bom, mas vou de Garnasch. E vamos agora pro zagueiro. Van Dijk já apareceu aqui, mas vou pegar o Araújo. Deixa... Vai que aparece o Van Dijk Tote. Um Van Dijk 91. Enfim, tem vários Van Dijk. Agora a gente tem o Collor e o Lúcio. Os dois são monstros, mas eu vou com o Lúcio. Na lateral direita poderia vir aquele Cafu. Não veio o Cafu. Veio o Pedro Porro. E o Balder, que também é bom demais. Mas aí eu vou pegar o Pedro Porro aqui, mano. Na esperança de conseguir um Tel... Ah, veio o Tel. Mas aí a gente tem um bom Pastor. Ela joga demais. E tem um novo Colo, né? Que eu já testei. É bom. E o próprio Balder... Esse Balder também é brabo. Cara, difícil aqui, hein? Mano, acho que o Balderzinho, que ele corre demais. Ele é 97 de ritmo. Tem um foguetinho ainda. Vamos com ele. E fechamos com Ederson no gol. Ou o próprio Van Der Sar. Vou pegar o Ederson, vai. Deixa o Ederson aqui com a gente. Acho que a nossa zaga está boa. O negócio é o meio campo. A gente precisa melhorar o meio campo ali, ó. Nossa Senhora, que foi um lixo, hein, mano? Meu Deus do céu. Vamos lá. Precisamos de SA e meio campistas. Uh, rapaz. O Pedro Porro vai pegar um banco ou não, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. O Cafu vai para meio campo direito. Interessante. Interessante. Boa, Cafuzinho. Ainda estou pensando no Jairzinho, tá? Não esqueci dele, não. Agora a gente precisa de um meio campo central, um meio campo esquerdo e um SA. É muita gente ainda, mano. Ginolá. Ginolá. E também tem essa jogadora aqui que é braba, tá? Mano, deixa eu ver aqui, ó. O Ginolá ganha no ritmo. Ganha na finalização. Ganha no passe. Ganha na condução. Perde na defesa, mas ganha no físico. O Ginolá é melhor. E o próprio Ginolá tem uma cartinha nova que eu quero testar. Ainda não consegui. Mas como eu preciso de muita gente ali para preencher o meio campo, eu não posso dar mole. Não posso rejeitar, não. E isso... Nossa Senhora! Pera lá, pera lá, pera lá. O Salah faz o meio campo direito. E o Saka faz também o meio campo direito. Mano, decisões complicadas nesse draft, hein? O Saka é mais rápido. Perde na finalização. Ganha no passe. Ganha na condução. Ganha na defesa. E quase ganha no físico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele tem 5 de perna ruim e dedicação alta. É, mano. Eu vou com o Saka aqui, hein? Só que é assim, velho. Por enquanto, eu deixo o Cafu. Eu estou pensando em usar o Saka na posição errada. Paulo Futre, ele faz o ataque. Pior que eu não vi se o Drogba faz SA, mas acho que não. Ele faz o meio campo esquerdo também. Seria interessante. E o Ginolá faz o ataque. Eu não sei se o Ginolá também faz o SA. Será? Ou eu pego o Belleran para fazer o nosso meio campo central. Eu vou pegar o Paulo Futre. Calma lá. Deixa eu ver o Ginolá. Ele faz só o ataque. Acho que me dei mal. Opa, o Drogba faz o SA. Mas eu acho que seria até melhor o Drogba de atacante mesmo. Mas só para a gente encaixar em entrosamento, a gente vai fazer assim por enquanto. Precisamos de um meio campo central. Som, ataque. Interessante. Cancelo mais lateral direito e tem também lateral esquerdo aqui, ó. Se eu quiser, né? Bom, eu vou pegar aqui, mano. Não vou usar ninguém. Eu vou pegar o som mesmo. Cara, tem que vir o meio campo central, vai. Uh, meu Deus do céu. Veio o meio campo central, mas aí veio... Ai, o que eu faço, mano? Rapaz do céu. Que doideira. Não tem como não escolher o Messi, né? Essa jogadora ia cair como uma luva ali, ó. Mas, cara, como é que eu vou deixar o Messi de fora dessa? Não tem jeito, mano. Posso fazer isso aqui. Cara, vamos deixar assim por enquanto? Eu descartei o meio campo central bom, né? Dois que apareceram ali. Mas não tinha como deixar o Messi de fora. Eu acho que vai custar caro, hein? Eu acho que vai custar caro essa decisão. Não vai aparecer mais, mano. Nossa Senhora! Mano, zagueiro a gente tem de sobra, filho. Cara, era para ter pegado aquela jogadora do PSG. Que arrependimento. Tudo bem, a gente vai... Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A gente vai... A gente... Ó, tem o Bruno Guimarães, né? Mas ele é pior que ela. Deixa eu ver só. É, não. Deixa... Deixa assim. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Vamos pegar o treinador. A gente já está com 33 de entrosamento. Então eu vou pegar esse argentino aqui mesmo, ó. Tinha até o treinador ali do Galo, né? Messi matar os Cafu. E o destaque para mim é o Drogba, porque eu quero testar ele. Vamos lá, hein? Começar assim por enquanto. Opa, quase que o nosso Paulo Futra ali aprontou para cima. Ela está com Puyol no time. Ramires. Tem bons jogadores. Ah, não. Ou Ederson. Vem chute. Vem chute. Escapou. Foi reto. Girou de um lado para o outro. A marcação está encaixadinha. Tem marcação. O cara gira bem, hein? Ih, passa errado. Bola na frente. Bem, o Lúcio. Finalmente encostei na bola, mano. Finalmente. Vai, 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 vai. Não pode desistir. Não. Pô, os dois perderam na velocidade. O Baldeca é rápido e o Lúcio que é rápido também, cara. Não conseguiram pegar o backhand. Vamos lá. Adiantei o Drogba, botei o Messi e o Saka, tá? Deu uma mexida aqui no time forte. Vamos ver se vai funcionar. Passa errado do Saka. Saka está jogando meio campo central, acredite. Ah, não. Boa bola. Fechou bem. Olha lá, mano. Nossa senhora. Ganhamos. Boa. Messi. Boa jogada. Messi. Ah, na hora do chute, mano. Cara, que bola, velho. Ah, não, mano. 2x0. O time está dormindo. O time está dormindo. Temos que acordar, pô. Cara, o Baldeca está perdido na partida, mano. Ele está mal posicionado. Ele não fica na lateral direitinho. E ele está perdendo todas na jogada individual. Boa. Isso. Olha, Messi. Faz o gol. Golaço. Golaço. Vamos no jogo. Calma. Estamos aquecendo a mãozinha ainda, amigo. Ele achou que estava ganho já. Pera lá. Pera lá. Você está falando com o Messi Totti, mano. Ô, Messi. Quase que a gente consegue escapar ali com o Messi, mano. Ô, Messi. Vamos. Empatamos. Messi, eu falei. Está falando com o time que tem o Messi Totti. Calma lá, hein. Calma lá. E o Messi já fez valer a pena ter pego ele e não ao meio campo central. Porque, mano, já meteu dois gols e empatou o jogo. Temos o Matheus e temos o Messi, né, cara. Vamos de Messi. Mas o Messi, agora que eu vi que ele não tem PlayStyle Plus, mano. De batida de falta. Foi fraco. Vamos ver. Ah, era um pouquinho mais forte para passar pela barreira. Boa. Boa bola para o Cafu. Cafu cruzou. Vai, vai, vai. Paulo Futre não conseguiu. Jogado. Olha o Drogba. Golaço. Golaço. Que jogada a gente tortou o cara nos passes, mano. E é uma virada sensacional. Depois dessa boa recuperação de bola. Não. Não. Mano, o Ferdinand fechando o meio, cara. O Ferdinand estava na bola, mas ele não conseguiu cortar. Inacreditável, velho. Só para botar emoção no jogo na EA. Só para isso. Cara, inacreditável. O segundo tempo foi só nosso. Depois que a gente fez o gol, ele conseguiu quebrar a nossa linha defensiva. E o Ferdinand deixou passar ali, pelo amor de Deus, né. É marcado e passar a frente. Olha o Drogba quase. Vamos lá. Drogba quebraba, hein. Ah, que defesa, velho. Vamos lá com ele de novo. Ele tenta. O Drogba ficou com a bola. Boa jogada, hein. Cafu bateu quase o que o Cafu faz, mano. Descantei. Drogba salvou de novo esse goleiro, mano. Cruzamento. Saca. Não, velho. Olha isso, mano. Quantas chances que a gente não conseguiu fazer nessa prorrogação. Olha o Messi. Vira, vira. Messi. Quer dizer, vira, vira não. A gente já tinha virado antes, né. Mano, jogadaça do Cafu, do Drogba e o Messi mais uma vez. Brilhando. Final de jogo. Vitória de Drogba. Messi não teve jeito, mano. Cara, o Messi fez muita diferença. Olha, o jogo foi difícil, tá. O jogo foi pegado, primeiro jogo, mano. Foi tenso, mas deu certo. Olha como o jogo foi complicado. Ele teve uma finalização a mais. Por quê? No primeiro tempo, principalmente até ali o nosso primeiro gol, ele tava amassando. Depois eu achei o jeito que ele jogava e a gente conseguiu controlar a partida. Tanto é que no segundo tempo ele mal finalizou. Depois ele fez aquele gol. E na prorrogação a gente deu uma amassada nele. O que eu dei uma olhadinha aqui que foi chocante foram as tentativas de passos. 200 tentativas de passos do meu time. Eu trabalhei muita bola pra tirar a posse de bola dele. Inclusive a gente terminou com 52% contra 48%. E o melhor do jogo foi o Messi, né, mano. Não teve jeito. Brilhou demais. Brilhou muito. Fez 3 gols e ajudou o nosso time. Demais. Então é isso, rapaziada. Testamos o Drogba. Ele foi brabo, tá. Mas queremos ainda o homem. Jairzinho. Então vamos continuar caçado. Tamo junto. E até o próximo vídeo.